Bom dia mesmo a Marcelo Bruno, a Manuela Cláudio, a Alberto e a Alberto Cláudio, e aos irmãos e aos irmãos e aos senhores aqui presentes. Bom dia mesmo, como a gente aqui já se sentamos de muitos cidadãos, que as pessoas foram para o governo aqui, nessa cidade, não estão nas nossas cidades. Como encontrando as situações próprias. A gente está vendo que a barragem de hoje, que o Atlético, o Atlético, os nossos moradores, eu não encontrei a barragem daqui da Barragem, porque pode ir lá. Quem não tem que coerir nessa barragem, vai ouvir. E vou dizer que você vê que ali é uma barragem. É uma barragem. É uma barragem. E é um vínculo, para o barragem. Porque quando chove, falta a barragem. Quando tem um verão, falta a barragem. Isso é um vínculo que acontece, não só agora, mas muito hoje. É uma barragem. Porque o Atlético não é difícil, como a cidade, que é uma barragem. Porém, não pode chorar. Porém, não pode chorar. Porém, não pode chorar. Não! A gente está indo contra o vínculo. A gente está aqui correndo. Tem uma boa com a ligada. Eles foram meados. E a gente com a ligação, voltará com a ligação estrada pela holocafa. E a ligava que está sobre ele. Como diz o cara, essa conversa. Como atiação, essa conversa. Com a ligação das. A gente tem uma liberação de espera e que está com a gente vindo lá atrás, chamando estrada, chamando para construir e que, de repente, a gente estava aqui nas unidas nessa parada que foi ligada no aberto. A gente sabe que estamos aqui no aberto? Qual a uma estrela que eu quero dizer é essa demócia? Eu quero dizer que a gente está lá nos festivos, que se traçou a todos os países, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil e no Brasil, pediram-me a gente que fez as suas flores para a minha cidade e a gente estava lá atrás. Eu quero dizer que a gente estava aqui no Brasil e a gente estava aqui no Brasil. E eu quero dizer que o Brasil tem um jornal lá da cidade do Guadalupe, com a presidência das minhas filhas de ERECES e o Brasil. e que muitas vezes se chamam de atrasada, provocando o governo do mundo, para nos instituirmos o agente do mundo. Contra a gente que está abriendo, e naqueles mudanços, a gente que está abriendo. Porque é o governo do mundo, o governo do mundo, o governo do mundo. O governo do mundo, o governo do mundo, o governo do mundo, o governo do mundo, e que das tintão, que vai apativoar, faxar, arehussar, e que os quejamá, que vai, com as portas a gente, que eu não tenho sentido, que a Thiagoайте, não desulfenda, tua avaliação, Eu vou fazer um pai da pessoa que vai nas minhas pelas pessoas e que vem na nossa primeira. Tu é? Eu sou o pai da Pesachim, que era a primeira gente que foi avançada pelo seu povo. Que foi o pai da Pesachim? Para mim, para o seu povo. Com a mãe da Pesachim?